E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Miner, eu trabalho no time de Sales Enablement TRTB House, que tem como principal objetivo dar suporte a todo o nosso time de vendas. E o time de vendas tem como principal missão ofertar todo o nosso portfólio de produtos aos nossos potenciais clientes e mostrar como as nossas campanhas podem ser personalizáveis, flexíveis e de alta performance, desde awareness até consideração e também conversão. E aqui na RTB House você vai contar com o melhor parceiro quando o assunto é mídia programática, até porque nós trabalhamos com a tecnologia de Deep Learning, que permite alta eficácia e rentabilidade dos seus investimentos, além de uma performance incrível das nossas campanhas. Nós somos a RTB House. Prazer em te conhecer. Tchau. 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 Tchau.